Se é para chamar atenção, então quanto mais barulho, melhor. Em protesto contra a PEC 241, projeto de emenda à Constituição que congela por 20 anos gastos na educação, saúde e previdência, estudantes e servidores do Instituto Federal IFSP Polo de Barretos fizeram uma ruidosa passeata. De caras pintadas, levando cartazes e faixas e entoando palavras de ordem, os manifestantes deixaram a unidade do IFSP no bairro Idedair, seguindo em direção à Praça Francisco Barreto. Já na área central, os manifestantes contornaram a praça e se instalaram no local. O professor e diretor do Instituto Federal em Barretos falou sobre a PEC 241, que aguarda a votação para ser aprovada e o impacto do projeto na continuidade dos trabalhos do Instituto Federal. A PEC 241 vai congelar os gastos por 20 anos, aí vai afetar saúde, educação e previdência. Saúde e educação, eles têm o recurso vinculado à arrecadação. Então, para a educação, 18% da arrecadação federal, obrigatoriamente, tem que vir para a educação. E dos municípios, 25%. Com essa PEC, não vai ter mais essa necessidade. Impactua de que forma o Instituto Federal? Para ter uma noção do que está acontecendo já. A gente já com esses cortes, nós não estamos conseguindo sustentar as duas unidades. Ano que vem a fazenda já não consegue ser inaugurada, porque não vai conseguir aumentar o recurso dela. Então, se congelar, a gente não consegue aumentar o nosso recurso para funcionar as duas unidades. A professora do IFSP, Marina Teles, espera que as manifestações em todo o país impeçam os parlamentares de aprovarem a PEC 241. Seja aprovada não, seja reprovada. Não passe pela Câmara, não precise ir para o Senado, que seja derrubada antes, inclusive porque tem eleições em jogo e essa galera está de olho em eleição, está politizada. Então, a gente vai ficar de olho em quem vai votar a favor dessa PEC, lá na Câmara e no Senado. Os estudantes também estão preocupados com os cortes no orçamento da educação por conta desse projeto. Eles reclamam que já estão tendo que fazer sacrifícios e temem que tudo piore. A gente vê aí já estudantes sofrendo por causa de cortes de bolsa estudantil, estudantes que dependem, que não moram em Barretes, dependem desse auxílio, transporte para se locomover da escola, da sua casa até a escola para estudar. Agora você vê, com esse corte, o estudante, a única opção que ele tem é ganhar, voltar para a sua cidade e ganhar aí o seu salário mínimo. Uma coisa que a gente vem crescendo, que a gente vem lutando, estudando, para ter um salário melhor, isso agora ele tira. E fora que o estudante também, com essa PEC, a gente já vem sofrendo corte com alimento, refeição. Estudante, como é que ele fica numa instituição, um período integral, sem comer? Como é que o governo pode permitir isso? E fora o calor também. A nossa cidade é quente, entendeu? A gente está tendo agora que racionar energia. Não pode ligar ar-condicionado, não pode ligar ventilador, não pode ligar luz, porque a gente não tem dinheiro para fechar esse ano. Isso é um absurdo. Trabalhador, presta atenção, eu estou lutando para a saúde e educação.